Uma ação especial em comemoração do Dia das Mães aconteceu em Governador Valadares na manhã dessa terça-feira. As homenageadas foram as mamães atendidas pelo Centro Pop, um serviço que resgata a dignidade de pessoas em situação de rua. É legal demais isso aqui. A reportagem está aqui, pode balançar. Por aqui, ainda é Dia das Mães. Esse é especial, diferente para quem não pôde estar com a família. Como essa senhora, que mora hoje no albergue municipal de Governador Valadares. É terrível, longe da minha família. Eu peço a Deus pelos meus filhos, também peço para todas as mães, que Deus dá saúde para elas e para os filhos delas. Porque a saudade, ela provoca mais quem está distante. E muitas mães, às vezes, estão distantes dos filhos também, sentem a mesma coisa que eu sinto. Quem é filho, também sentiu falta do aconchego de mãe no dia todo dedicado a elas. Esse homem, de Juiz de Fora, mora nas ruas de Governador Valadares. Ele conta como é difícil a data longe da família. Ajuda, acalma bastante o reencontro com a sua família, depois de uns dias sem poder se ver. E também, não só para o filho, para a mãe também, principalmente, um ótimo presente o Dia das Mães. Assim como as mamães, o cardápio preparado para a comemoração também é especial. Muita comida de dar água na boca. O preparo começou no dia anterior para dar tempo de servir aproximadamente 100 assistidos pelo Centro Pop, o centro de referência para a população em situação de rua. Até mesmo kits de higiene e saúde foram feitos e distribuídos. Sentimento de gratidão. É muito, muito mesmo. Porque chegam, né, falam, ah, você é mãe, eu também sou, abraça. Nós recebemos, nós damos o carinho e também recebemos o carinho deles. Esta é a quinta edição desse evento realizado pelo Centro Pop, aqui em Governador Valadares. Apesar de o foco da ação Ser As Mães, a iniciativa pretende dar um conforto, um aconchego a mais a todos os beneficiários desse serviço. As mães que não tiveram esse momento com os filhos, nós podemos oferecer a elas um simples momento de carinho, né, digamos assim. Carinho, credidão, afeto. Então, assim, um acolhimento. A programação contou ainda com palestras, vacinação, momento mulher com maquiagem, doação de bijuterias e muita música. A iniciativa foi aprovada por quem é atendido e por quem, um dia, já foi muito assistido pelo Centro. Como a Keila, que hoje já não mora mais nas ruas. Ela sempre visita e participa das ações realizadas pelo Centro, que durante muito tempo foi o lar da autônoma. Olha, isso já era coisa muito boa. Eu acho que devia acontecer mais vezes, entendeu? Para poucas pessoas, para aumentarem, né, as pessoas para vir, para curtir, para ver que existe gente ainda que tem um pouquinho de humanidade, que olha a gente com os olhos diferentes. A minha filha estava dormindo, eu deixei um áudio. Alguém disse que te ama hoje, que a gente sempre se pergunta assim, um para a outra. Mas ela ficou muito, nossa mãe, por que você sumiu, não some não, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, o que eu estava precisando, era isso aí, eu ouvi sua voz. Mas é muito bom. Isso daí tudo. Não vou falar mais, senão eu vou acabar chorando e vai borrar a minha maquiagem. Vai chorar e vai estragar a maquiagem, né? Que fala bacana dela, no sentido de que a pessoa liga, pergunta se está precisando de alguma coisa? Não, precisa ouvir sua voz. Ah, o ser humano precisa de carinho, de atenção, né, de afeto. Às vezes a gente acha que precisa de patrimônio, de bens, né, e não é o caso. Um beijo no coração da turma do Centro Pop. Parabéns pela iniciativa e que outras entidades, né, que outros organismos possam fazer coro, né, fortalecer aí esse movimento de resgate à dignidade, né, precisa de mais. E aqui me dirijo também aos órgãos públicos da esfera aí da justiça, né, Ministério Público, a Justiça Comum, TJMG, entrar imbuído em resgatar a dignidade dessa gente. Ministério Público